Da casa Por que tirar foto? Por que me manda para o meu lado? Manda para o meu lado Pumba Agora é que eu ia começar a relemar, mas não tenho Manda o caderno! Tem mais Tânia, não está a relegar-me a foto No Zenouveio Louden Clando Aplausos Aplausos Boa! 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 O que é isso? É isso que estás a filmar, depois eu saco. Estava a esquecer que estava a gravar um vídeo, não sei como estava a ver. Estava a acontecer agora. Estava a esquecer de se inscrever no canal. Pronto! Estão prontos para agir! Estás a gostar? Sim! Quando esperar eu vou soltar! Um! Dois! Olha! Não acende! É o calor! É o calor! É o calor! Fogo! 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 Sai daí! Sai daí! Cuidado, né? Melhor é que eu vou subir com os fogos! Sai daí! Fogo!